Por que as forças especiais dos Estados Unidos amam o A-29 Super Tucano brasileiro? O A-29 Super Tucano é um avião de ataque leve turbo-hélice projetado e construído pela Embraer, sendo o sucessor do MB-312 Tucano, um caça que vem auxiliando a Força Aérea Afegã a combater insurgentes há muitos anos no Afeganistão, bem como recebeu elogios sobre o seu desempenho no teatro de conflito com uma plataforma que pode apoiar tropas terrestres contra qualquer ambiente e inimigo. Os membros do Congresso americano estão excitantes para ver o uso mais expansivo da aeronave A-29 Super Tucano em vários hotspots globais, como uma maneira de apoiar as forças de operações especiais dos Estados Unidos e continuar os esforços necessários de contra-insurgência nos principais pontos estratégicos de combate que os norte-americanos se fazem presentes. Devido ao seu sucesso no Afeganistão, alguns legisladores e governos estrangeiros agora esperam que os Estados Unidos possam aumentar suas vendas militares da aeronave para melhor ajudar as forças aliadas em áreas vitais de conflito em todo o mundo. Oficialmente foi anunciado pelo canal Área Militar que a Força Aérea Americana, a USAF, está comprando o A-29 Super Tucano e o seu concorrente direto, o AT-6 Wolverine. Entretanto, o contrato para o A-29 deve ser concedido antes do final deste ano. O anúncio de compra recente do Super Tucano é para continuar as pesquisas com a aeronave em formular as maneiras de como auxiliará os aliados e parceiros quando enfrentam extremismos violentos e realizam operações dentro de suas fronteiras. Muitos países têm uma ameaça extremista, como o Oriente Médio, a África do Sul e países da África Central. Pilotos americanos em conjunto com a Força Aérea Fegan estão atacando o Talibã com o Super Tucano. Os relatórios confirmam que a aeronave é adequada ao escopo da missão da Força Aérea. Suas armas integradas e a tecnologia de tiro a laser permitem que o equipamento aplique fogo supressor em apoio ao avanço da infantaria e identifique alvos para ataques de precisão. Essa gama de missões realizadas parece permitir uma ampla esfera de possibilidades operacionais ao Super Tucano e os americanos estão amando manobrar o Embraer A-29, um projeto genuinamente brasileiro. Os caças A-29 afegãos e americanos estão armados com um canhão de 20mm abaixo da fuselagem, capaz de disparar 650 tiros por minuto. Uma metralhadora de 12,7mm com uma FN Herstal sob cada asa e até 4 miniguns Tillion Arrow M134 de 7,62mm, capaz de disparar até 3 mil tiros por minuto. Estão equipados também com foguetes de 70mm, mísseis Arar como AIM-9L Sidewinder, armas Ar-Solo como AGM-65 Maverick e bombas guiadas com precisão. Quando se trata de um combate real de contra-insurgência, os combatentes geralmente se ocultam em desfiladeiros ou em prédios, exigindo a necessidade de ataques de precisão. E os Estados Unidos sabem que o Super Tucano realiza muito bem essa função e se o suporte de tiro aéreo do A-29 é capaz de identificar e atacar unidades inimigas com precisão. Isso equivale a expor menos tropas terrestres aliadas sob o fogo inimigo. A-29 é um combate real de contra-insurgia, e um combate real de contra-insurgia, e um combate real de contra-insurgia. A-29 é um combate real de contra-insurgia, e um combate real de contra-insurgia, e um combate real de contra-insurgia. A-29 é um combate real de contra-insurgia. Tchau, tchau.